Não sei lá, é gostei desta, ela assim nem fica do meu lado, nem fica do meu outro lado, não sei, boa, pois vai, então neste momento vamos estar aqui, vou pedir o microfone, pode ser, podemos usar o mesmo, Sr. Secretário, que tal umas palavrinhas aqui para os mais pequenininhos, mas também os graúdos. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos, cumprimentar e felicitar em primeiro lugar os nossos solistas, os nossos concorrentes, são 42 edições a afirmar o talento das nossas crianças, suportado também na competência e na qualidade de um conjunto de literistas e de compositores que dão suporte a este magnífico espetáculo que é o Festival Infantil da região. Queria também aproveitar este momento para agradecer ao Coro Infantil e Juvenil, particularmente. Agradecer a Mestre Lina, Sra. Zé Lina. Um agradecimento muito especial a todos os pais e encarregados da educação, não só pelo acompanhamento que falam a todos. Os vossos filhos, mas por todo o contributo também para a competição deste magnífico Festival. Sem o vosso contributo também não era possível termos a qualidade e a presença de todas as nossas crianças. Como disse a nossa vencedora que hoje deixa o seu trono, o importante é participar, efetivamente. Parabéns a todos, muitas felicidades, muitos sucessos, parabéns a toda a equipa que concretiza todos os anos com este magnífico Festival. Muito obrigado. Muito obrigado. A Maria Bogeco, o Joaquim, o Francisco, a Vera, a Tominhas, a Maria Vitória, a Fátima e a Leonor. Senhoras e senhores, estes são os doutoristas que muito tempo dedicaram para apresentarem as suas canções aqui no 42º Festival da Canção Infantil da Madeira. Agora, agora, eu preciso da ajuda de todos. Eles já fizeram uma parte deles. Agora, cor, eu vou precisar da vossa. Eu vou dar as instruções, mas só quando eu mandar é o que nós fazemos. Pode ser? Da vossa parte, vocês vão criar o suspense com os vossos pés. Combinada? Boa. Mas só quando eu disser público, achavam que também não faziam nada. Não pode ser assim. Então, da vossa parte, eu quero as palmas crescentes. Combinada? Boa? Sim? Ok. Já começam com as palmas com mais força. desculpa, dá-lá, diz, vocês aí, diz, é que estão piensadoras para o Brasil da unha edição do Brasil da Coração Infantil da Marela. Quais quantas? Quais quantas? É? Maravilha a Jardina? É? É quem está cá? Maravilha! Quarta, paz congiada. Faria, fai, 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 marco, fai, era, gravo. Muito parabéns Vera, letra de Adriana Faria, música de Adriana Faria, que foi a Folha de Prata pelo seu secretário, bem aqui à frente meu anjo, pelo secretário, Jornal da Educação, Ciência e Tecnologia. Chamo também então os letristas, a Adriana Faria e também para a música o Márcio Faria, com combinação da Adriana, recebe também ainda um cheque de 125 euros pelo Novo Banco. Muitos parabéns a que estão a vencer a carta à casa, que estão o número 8 e chamam ao palco, venham então letra de Adriana Faria, com música também de Adriana Faria e ainda Márcio Faria, a receberem um cheque de prenda de 750 euros do Conservatório e também 750 euros do Novo Banco. Muitos parabéns, esta é a canção vencedora, senhoras e senhores educadores, é assim o segundo festival da canção espantil da Mazeira, Carta à Paz. É pois neste ambiente de festa, muito obrigada, é pois então neste ambiente de festa que de facto nós felicitamos a canção vencedora da nossa parte. É sempre importante nós lembrarmos que é na magia dos mais pequeninos, é na magia do acreditar e sonhar que nós conseguimos fazer deste mundo um mundo melhor, onde cada um pode naturalmente fazer a sua parte. Agora neste momento nós temos de fazer a festa e celebrar com a Vera Ramos mais esta conquista em a casa. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.